A nossa última contribuição é da doutora Ana Franqueira. A doutora Ana Franqueira é muito bem conhecida neste meio. É licenciada em História com Especialização em Arquivo. Foi responsável pela divisão de informática do Instituto Português de Arquivos, técnica superior dos arquivos nacionais. Fez parte do Comunité do Conselho Internacional de Arquivos, que redigiu as bem conhecidas normas ISAD. E para além de todo este trabalho ligado às instituições de património, foi também arquivista na SIC, portanto tem experiência com os arquivos de audiovisual e foi por isso uma contribuição muito importante nesta sua comunidade de prática. Muito obrigada. A primeira, aquilo que gostava de começar por realçar e agradecer o convite para participar neste grupo de trabalho, do qual saliento a heterogeneidade das comunidades de prática, que foi extremamente enriquecedor. Eu entrei para o grupo enquanto responsável pelo arquivo da SIC e depois continuei, já tendo saído neste momento da SIC, mas esperando que o meu aporte de experiência possa ter dado alguma contribuição para estas, na comunidade prática dos arquivos de televisão, cujo o interesse mais me despertou foi exatamente estudar a viabilidade da preservação a longo prazo do património digital audiovisual e sobretudo daquilo que está fora de alçadas de obrigações de preservação que está legislada. Portanto, daquilo que eu gostaria de salientar mais é que existe efetivamente uma lacuna em relação à preservação do património digital dos privados e normalmente das televisões privadas, nas quais essas organizações têm total autonomia para saber o que é que vão ou não vão preservar. E sobretudo, se pensarmos nas mudanças de propriedade, etc., isto assusta um bocadinho perder um património que, quanto a mim, é fundamental para a nossa história, para a nossa nação. Esta preocupação, efetivamente, também decorre dos custos elevadíssimos que acarreta a preservação de imagens em movimento, que a Tereza também conhece, dada o extremo volume ou peso dos objetos digitais com que lidamos. Ora, eu penso que, efetivamente, o caminho é uma estrutura coletiva em que, sobretudo, digamos, norteada ou orientada pelo Estado, que não tem que ser propriamente quem tem a obrigação de preservar, mas sim de orientar e fazer o getring, portanto, reunir os interesses de todas estas comunidades para que este património não se perca. Para além da experiência extremamente enriquecedora das reuniões do grupo de trabalho, que eu não estive em todas, mas estive em muitas, devo-se orientar o trabalho dos membros da Torre do Tombo, que foi excepcional quanto a mim, e que permitiu um levantamento exaustivo de uma série de documentação que está disponível para consulta por toda a gente, nomeadamente nas normas, nos formatos, nas tecnologias, a criação daquela ferramenta que o Francisco falou também de custos, que também está disponível para toda a gente, e, sobretudo, também o reconhecimento deste trabalho é patente na adesão que este seminário representa pela elevada participação e agradecer por isso a toda a gente. Muito obrigada, Ana. Eu suponho que nós, dado termos esquecido um pouco o tempo desta sessão, não vamos ter período de perguntas, vamos aproveitar os intervalos e as sessões que temos a seguir para continuarmos a questionar os nossos participantes. Eu queria destacar aqui dois aspectos que relevam desta iniciativa que vimos aqui descrita. Por um lado, a grande competência com que os nossos colegas Francisco Barbedo, Ana Rodrigues, Mário Santana, coordenaram este grupo e proporcionaram estas oportunidades de discussão. Por outro lado, o facto de se ter conseguido colaborações de áreas muito distintas e de, neste momento, existir, como a Ana Franqueira acabou de referir, uma quantidade de dados compilados e de, no fundo, um diagnóstico da situação existente que, para não terminarmos numa nota muito de desânimo pela imensidão da tarefa, dizer que este projeto reuniu pessoas que voluntariamente se associaram pelo interesse que têm no assunto e pela importância que dão à continuidade digital. E, portanto, isso espero que signifique uma boa perspectiva para a continuação do trabalho. Muito obrigada a todos e vamos continuar depois do intervalo. Apenas para acrescentar que no grupo de trabalho esqueceu-se de dizer Lucília Runa. Esquecesse de referir a Lucília Runa. notargem de culturally. Obrigada. Obrigado.